Música Um bom, bom dia, para o dia ser feliz Bom, 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 bom dia, para o dia ser feliz Bom, bom, bom dia, para o dia ser feliz Bom, bom, bom dia, para o dia ser feliz Bom, bom, bom dia, para o dia ser feliz Bom, bom, bom dia, para o dia ser feliz Bom, bom, bom dia, para o dia ser feliz Bom, bom, bom dia, para o dia ser feliz E sai na casca caracol Bom, 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 bom dia Para o dia ser feliz Bom, 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 bom dia Bom, bom, bom dia Para o dia correr bem Bom, bom, bom dia Toco o sino, blim, blim, blim Bom, bom, bom dia E na escola todo mundo dias Bom, 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 bom dia Quero ver você sorrir Bom, 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 bom dia Quero ver você sorrir Bom dia Bom dia, meus amores Gostaram da música de Bom Dia? Legal, né? Essa música Então, bom dia Bom dia, bom dia, bom dia Estamos aqui para mais um dia de aula E hoje é sexta-feira Estamos chegando ao fim De mais uma semana de aula E hoje A nossa aula É de natureza e sociedade Vamos fazer a nossa oração do dia Para iniciarmos O nosso conteúdo Bom dia, meu Deus querido As aulas vão começar Nós queremos que o Senhor Venha conosco ficar Aqui estamos juntinhos E vamos já trabalhar Abençoa o Senhor Nossa classe Nossa escola Nosso lar Muito obrigada, Senhor Não há riqueza maior Que possui seu amor Santo anjo do Senhor Meu zeloso e guardador Se a ti me confiou A piedade divina Sempre me rege Me guarde Me confere Me ilumine Amém Hoje Nós vamos estudar Mais um elemento Da natureza Nós já estudamos Fogo não Água Ar Né? E hoje Nós vamos estudar Sobre o elemento Da natureza A terra Hoje nós vamos estudar Um pouquinho sobre a terra Certo? Na próxima aula Nós vamos estudar Sobre o fogo Tá bom? Os elementos da natureza Como a Tia já explicou São quatro Né? Água Ar Que foi o que nós já estudamos Terra Que a gente vai estudar hoje E fogo Que a gente vai estudar Na próxima aula Tá bom? Então vamos lá Aqui vai falar um pouco Sobre esse elemento Da natureza A terra Vai falar Aqui vai falar um pouco Sobre a importância Da terra na nossa vida Bom A terra Ela é muito importante Para a nossa vida Certo? Pois é dela Que extraímos Alimentos Para a nossa Então crianças Como a Tia estava falando É Sobre a importância Da terra Na nossa vida A terra Ela é muito importante Na produção São dos alimentos Certo? Pois bem Quando nós lançamos Né? A sementinha Na terra Né? A gente vai lá Preparar a terra Né? O começo de tudo Né? O começo da planta Começa pela sementinha Né? Então A gente vai lá Preparar a terra Né? Planta aquela sementinha E vai regando Né? No dia a dia A gente vai regando Todos os dias A gente vai regando Com o passar dos dias Com o passar do tempo O que é que vai acontecer? Aquela sementinha Ela vai brotar Certo? Então Daquela sementinha Vai nascer Uma plantinha E daí Ela vai crescendo 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 Né? E aí Ela se torna Uma grande planta Que vai nos dar Frutos Tá bom? Então É Nós temos um exemplo Do milho Né? Que a gente planta Na terra Né? O milho Feijão O arroz Né? As frutas Né? As verduras Tá bom? Então Por isso A terra É muito importante Para a nossa vida Tá bom? Tá bom? Então Agora É A tia vai deixar Um vídeo Para vocês Né? Um vídeo Bem legal Né? Falando mais um pouco Sobre a terra Tá bom? E nossa atividade De hoje É na folha Vocês vão responder A atividade Na folha Certo? Então A nossa aula de hoje Fica por aqui Tchau Um abraço Um beijo Faça uma atividade Com capricho Desejo para vocês Um ótimo final de semana E até segunda-feira Tchau Tchau Terra 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 pra alimentar Terra 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 pra alimentar Semente plantada Semente plantada na terra Nasce banana fortinha Semente plantada na terra Nasce uva bem docinha Terra 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 Pra alimentar Semente plantada na terra, nasce melão cheirosinho Semente plantada na terra, nasce também moranguinho Terra, terra, terra para plantar Terra, terra, terra para alimentar Semente plantada na terra, nasce maçã vermelhinha Semente plantada na terra, nasce pera bem verdinha Terra, terra, terra para plantar Terra, terra, terra para alimentar Semente plantada na terra, nasce mano gostosinho Semente plantada na terra, nasce laranja dozinha Terra, terra, terra para plantar Terra, terra, terra para alimentar Não devemos poluir a terra que nos alimenta Não devemos poluir a terra que nos alimenta Terra, terra, terra para plantar Terra, terra, terra para alimentar Terra, terra, terra para plantar Terra, terra, terra para alimentar